O Noguí, eu vi da louça, tô de muletão, vi tu cacabubi, o Platão da boca, eu vou pro baile curtir. Piquinha é casinha, o saldo é malvinha, o tom bateu sujo, que eu falo que sou o cícule maluqueiro. Favelado, vinajado, o busso do dinheiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A true warrior would give life to the thing she wants to protect An enemy has been slain You have slain an enemy Double kill An enemy has been slain Just to find something back that finally feels like home I hate all this overthinkin' Where to next? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Forging ahead is the only way for me to escape the past A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL If only I had the power An ally has slain the turtle A CIDADE NO BRASIL Has been slain A CIDADE NO BRASIL Is the past A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A warrior's strength Comes from everything she loves CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso?